Me pediram pra gravar essa música do AGP Me leva Composição de Antônio Estac, Trindade Ribeiro e Sérgio Ramos Valeu, Betinho! Fui no vento sem destino Amor meu fez paixão Fui me batindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer E depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem o sentido pra viver Me leva, me leva, ó preto me leva pra ela Me leva, me faz eu ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso viver Eu faço de tudo no mundo pra não te esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Grande pedido Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Obrigado.